O fogo não me queima Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho, Tu estás comigo Temer por quê, se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová direi Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Mas vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti O fogo não me queima Nas águas não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado no esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo O fogo não me queima Se eu estou Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová direi O fogo não me queima Se eu estou O fogo não me queima Tudo que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Não vou roubar a minha fé Não vou roubar a minha fé Meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti Meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti Meu Deus A tempestade E o vento forte Não vou roubar a minha fé Em Ti Meu Deus Em Ti Meu Deus Em Ti Meu Deus Em Ti Vem-me porquê Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová de Irê Iras prover de novo Eu creio em ti Haja o que ouve, venha o que vier Iras prover de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Iras prover de novo, de novo Eu creio em ti Nem lembro do que Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas Seu nome é Jeová de Irê Iras prover de novo Eu creio em ti Haja o que ouve, venha o que vier Iras prover de novo, de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Iras prover de novo Eu creio em ti Dime por que Si eu estou... O que eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas